Música Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma transmissão com a chancela da parceria A Bola TV com a FPB TV Estamos em Oliveira de Azemês no pavilhão Doutor Salvador Machado para levar até si um grande jogo de basquetebol espera-se a Oliveirense a receber o Sport Lisboa e Benfica para um dos clássicos do basquetebol em Portugal e portanto poderá-se ressentir um pouco mais dessa sua ausência Chamados, entre aspas, três grandes na sua máxima força à passagem de mais uma jornada e ainda estamos a morrer O Sard, portado por Wilson A defesa da Oliveira vai ser o tiro exterior do Betinho A puxar a defesa a Zippo Está sentado lá longa ali no... Portanto, estava ali bem preparadinho para defender o Ducree Malcom, o passo a chegar ao Coguer E sai lá para dentro a bomba de Max Coguer No primeiro jogo da equipa encarnada, Elissa perde a bola Contra-ataque para a Oliveira A bola a chegar a Arnett Allmann a atacar o sexto Ali uma vantagem para uma grande bola Carter a carregar, a subir e a carimbar Carter a carregar no ressalto ofensivo E a escolavina se precisa, estes ataques mais pensados Para depois, em termos de ressalto, estarem lá presentes mais vezes Grande resposta É A Oliveira é uma percentagem baixinha, 25%, 3 em 12 E agora ali, a autostrada Almeida Vou lá entrar em Arnett Arnett Allmann Bem, agora a encontrar o Coguer E agora sim a atirar E cai o tiro de Max Coguer Sempre atirando ao sexto E marcando muitos pontos Coguer para o Wilson E cai o tiro Forne dois triplos É isto que a Oliveira também precisa É que os triplos caiam para também, de alguma forma, pois Abrir um pouco a defesa do Benfica Que também falha como os outros Ó vai o Macram E grande bola Para Max Coguer Tiro exterior A bola depois a sobrar para Duker E afunda-se Quando vamos rever aqui a bola Soberá quase de borla para Duker É, muito bem o Arnett E foi lá acima Portanto, evita ali Grandes estratégias De recuperação defensiva Nesse aspecto Responde o Eli já o Wilson Portanto, vamos ver até quando vai manter estes dados Porque vai conseguir manter E claro, cá está Sai ali o castigo do Norberto Com esta fundança tremenda do Betinho Ajuda muito e muito bem Fica, roda muito bem a bola E consegue depois descobrir os triplistas Ali prontinhos para descarregar Ainda Douglas já provocou o desequilíbrio Vai até ao final Agora sim, lançamento aberto E cai Está viva a partida Grande final do terceiro quarto Bola em Duker Lançamento ali da linha de lance livre E cai O ligamento de clico masculino Dez minutos para jogar Rondan, Carter E bem lá em cima A marcar Ainda o Eli já Falha e recupera ainda Julian Duker Vai atacar o sexto Julian Duker Sobe e carimba Mais dois Para que está na imagem Cá está ele A marcar A última posse Bola Carter Para Eli já Wilson O tiro exterior E a bola não chega Sequer ao sexto contrário Fechar a partida A vitória do Benfica 69-73 E três E três A fire E três E três E três E quatro